Eu pretendo dar uma visão bastante genérica do que é essa relação entre pensamento contrafactual e raciocínio moral, ou moralidade em geral, que esse projeto ProDoc pretende examinar. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção para vocês é o seguinte, quer dizer, tanto meu mestrado como meu doutorado, que foram feitos na URGS, não tem absolutamente nada a ver entre si e com isso aqui. Ou seja, eu tenho pensado pouco sobre isso aqui e nos últimos seis meses. Então, as críticas de vocês são muito bem-vindas. E sinto-se à vontade, porque na filosofia tem uma coisa interessante. Eu fiquei 20 anos fora da filosofia e voltei porque eu tinha, vamos dizer assim, o sentimento de que é um dos poucos lugares onde você pode tentar reduzir as opiniões dos outros ao absurdo e depois sai todo mundo para tomar cerveja. Ou seja, é extremamente agradável e são muito poucos os ambientes acadêmicos ou fora da vida acadêmica e quando isso acontece, você reduz ao absurdo o outro e depois todo mundo vai jantar, ficar feliz, etc. Não tem ressentimento. Então, sinta-se à vontade de tentar fazer isso, se for o caso, com o que eu vou dizer aqui. Basicamente, primeiro uma definiçãozinha, o que é o pensamento contra a facol, o pensamento contra a facol, uma coisa que a gente faz o tempo todo, como, por exemplo, quando a gente pensa que soube alternativas a coisas que, de fato, eu poderia ter feito e não fiz, ou coisas que eu poderia ter sido e não sou, etc. A carta... O que obedece a essas duas características? O primeiro, o condicional contra o fator tem sempre o seu antecedente falso. Os exemplos ali que vocês tinham antes, os três antecedentes aqui, como a gente sabe, por exemplo, aqui eu referi a uma partida de xadrez que eu estava jogando, a qual eu não capturei aquele peão, cangurusa a gente sabe que tem cauda e eu não sou alemão. E, bom, o condicional, para se entender como adicionar os controles factuais, é uma semântica que foi desenvolvida por David Lewis e Stone-Naker, que basicamente usa das noções, uma semântica de mundo possível, e vai dizer que, bom, o condicional contra o fator é verdadeiro, se existe um mundo possível próximo aonde o antecedente é verdadeiro, e o consequente também é. Ok? Bom, mas isso aqui não é... Nós estamos só no rudimento, só para a gente saber do que a gente está falando. Uma coisa interessante é que quando a gente compara condicionais que são indicativos com condicionais subjuntivos ou contrafactuais, a gente vê que, de fato, ambos apontam para relações causais, mas de um modo completamente diferente. Vinde, por exemplo, essa situação, onde eu estou falando que, no primeiro caso, eu tenho um condicional indicativo, que diz, bom, se alguém, se o Oswald não foi o Oswald que matou, o que não é que alguém o fez. Poderia ser, por exemplo, uma hipótese da polícia investigando lá, quando eles ainda não sabiam quem tinha cometido o assassinato. E o segundo caso, onde eu tenho um condicional contrafactual, que diz algo que eu falei. Inclusive diz, bom, algo metafisicamente muito mais, vamos dizer assim, pesado, quer dizer, se alguém não tivesse matado, se o Oswald não tivesse matado, alguém teria feito. Ou seja, isso é muito mais, está sendo dito aqui, do que está sendo dito no primeiro caso. E essa ideia de que existe, vamos dizer assim, uma ampliação modal do mundo, vamos dizer assim, nos condicionais contrafactuais, é fundamental para aquilo que eu vou querer defender para vocês hoje aqui. Ok. Pensamento contrafactual e por que, às vezes, ele é inútil, é expresso no jargão, nos Estados Unidos é bastante usual, chuda, cuda, muda, aquelas coisas que a gente, de fato, não devia estar se preocupando. ou seja, se eu poderia ter feito, eu deveria ter feito, ou se de fato aquilo não aconteceu, para que eu vou me preocupar com isso? Existe esse personagem, que é o Captain Hindsight, que tem uma... interessante aqui, né? Eu não sei se vai sair vídeo aqui, ou som? Sim. Ah, bom, só um pouquinho. Vou ver a canção aqui. Aqui. Deixa eu voltar lá. Eu imagino que alguns... Esse... Deixa eu voltar lá. Vamos lá. Menos de dois minutos. Todos os lados deles, são condicionais contrafactuais, são observações contrafactuais, né? Bom, e é interessante que depois... Ou seja, os condicionais contrafactuais, e o Captain Hindsight parece ser o caso, eles dizem, olha, parece que não serve de muito, né? E se a gente pensar aqui, do que eu deveria ter feito e não fiz, e aí? Como é que eu vou resolver o problema das pessoas que estão lá? E de fato, essa primeira, vamos dizer assim, ideia de que, bom, pensar sobre o que eu poderia ter feito e não fiz, não tem muita utilidade, vamos dizer assim, exatamente aí que eu quero dizer não. Exatamente aí tem. Uma das coisas que eles poderiam ter aprendido com o Captain Hindsight, bom, a próxima vez que eles construírem prédios, etc., eles não vão fazer as coisas que eles fizeram antes. E isso é fundamental. Essa é, vamos dizer assim, o core, a ideia principal daquilo que eu acho que pode ser, vamos dizer assim, uma relação frutífera entre pensamento contrafactual moralidade, é saber não cometer os mesmos erros, por exemplo. Eu... Deliberação moral como processos particulares de tomada de decisão, ou seja, eu vou pensar que a situação de deliberar moralmente sobre algo a fazer, ou deliberar moralmente sobre a avaliação de uma ação que já foi feita, é um caso particular do processo de decisão. E, bom, processos de decisão são coisas, do ponto de vista moral, como essas três frases aqui estão enunciando, que dizem, obviamente, coisas diferentes. Eu vou fazer uma rápida e, possivelmente, furada taxonomia dos processos de decisão, diferindo entre eles por alguns critérios. Por que eu vou fazer isso? Porque, para mim, é importante pensar, construir uma teoria do pensamento contrafactual na moralidade, que atenda o maior número possível de casos diferentes de processos de decisão. E eu vou listar para vocês nove diferentes situações, aonde a gente, vamos dizer assim, pensaria em processos de decisão. E, mais, na história da filosofia, como é que a gente tem a visão? Exemplos disso, você tem, no caso do utilitarismo, um critério bem claro, se maximiza o bem-estar, no caso do, no canto você tem a universabilidade ou não de uma mãe, e no canto, como essa regra foi contratada ou não, e assim por diante. O processo de decisão é muito importante para mim. Primeiro, o que eu chamo de antes do fato. Situações em que eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Elas têm peculiaridades que outros processos de decisão não têm. Esse é o exemplo comum a todo mundo. No meu caso, que estou bem acima do peso, é bem importante saber se eu devo ou não comer o chocolate. O processo de decisão que a gente faz, de avaliação moral, depois da coisa ter sido feita. Então, por exemplo, se for correto. Pensando daqui a dois anos, por exemplo. Esses processos de decisão podem ser examinados do ponto de vista do agente, ou seja, uma consideração que eu faço sobre o que ele fez em primeira pessoa, ou o que ele fez foi errado. Uma ideia, uma espécie de categorização alacante, pensar na categoria da quantidade e pensar, bom, você pode ter agentes, muitos agentes envolvidos no processo de decisão, ou você pode ter um só. Isso certamente vai afetar. É claro que os processos de decisão moral, por exemplo, em assembleias, quando você está, por exemplo, em uma reunião de condomínio, são completamente diferentes daqueles onde você tem que deliberar num confessionário, por exemplo, respondendo só a você, ou no máximo, a alguma entidade superior. É o papel que as circunstâncias, tá? O papel que as circunstâncias tem contextos normais e contextos excepcionais. É certamente diferente a situação, por exemplo, onde eu estou tendo que deliberar sobre como sobreviver num acidente dos anos, ou como sobreviver, por exemplo, no mercado da filosofia, arrumando emprego. São situações absolutamente diferentes. Isso, vamos dizer assim, está... ...a propriedade de uma teoria sobre o juízo moral, que eu espero um dia tentar construir nessas... Previsibilidade também é um aspecto relevante, uma categoria irrelevante. Então, se eu sei ou não sei ou não posso prever, isso também deve fazer toda a diferença quando eu delibero sobre a conveniência num curso de ação ou não. Uma longa discussão sobre dilemas morais, nós tivemos aqui, alguém ontem que apresentou sobre isso, seria, vamos dizer assim, um caso onde você tem alternativas a princípio para tomar, outras situações onde eu simplesmente não tenho alternativa a nenhuma dada, eu tenho que encontrar uma solução sobre o que fazer. Obviamente, essas situações também vão demandar recursos de raciocínio moral. Você pode ter uma discussão sobre isso também, respeito a críticas do Frankfurt ao princípio das possibilidades alternativas, e os outros princípios depois que são gerados na literatura. Aqui é exatamente uma situação, como eu imagino, nesse tipo de discussão. Mas, vamos dizer, o meu ponto é o seguinte, tem alguns desses contextos, algumas dessas categorias que são mais sensíveis ao pensamento contrafactual do que o outro. E isso, digamos que para mim, seria um problema. Ou seja, quais são aqueles critérios, aqueles contextos que eu acho que são mais contrafactual, são esses aqui. Por exemplo, depois, você pensa o que você poderia ter feito. Situações onde o agente é individual, não coletivo, onde você tem alternativas determinadas, onde as circunstâncias são normais, e onde as circunstâncias não são normais, como as consequências são previsíveis. Por que esses contextos são mais sensíveis do que os outros a pensamento contrafactual? É porque existem algumas características que a psicologia cognitiva explica sobre o modo como o pensamento contrafactual é disparado e quais são as características deles que nos fazem usar mais regularmente para esses contextos do que para os outros. De fato, é assim que a gente faz, que a gente opera. O primeiro ponto, vamos dizer assim, que existe uma relação óbvia entre o interesse de pensar em condicionais contrafactuais ou pensamentos hipotéticos no que diz respeito à produtiva moral é o exame de alguns sentimentos morais particulares, em especial o sentimento de arrependimento. O sentimento de arrependimento, ele ocorre como uma consequência de um pensamento contrafactual. ou seja, se eu tivesse estudado um pouco mais, eu teria passado no vestibular. Esse que a gente chama de downward, ou seja, a partir do momento que eu penso que eu poderia ter saído melhor do que eu saí, é que o arrependimento aparece. O arrependimento é o tipo de sentimento que tem esse condicionamento, vamos dizer assim, ao pensamento contrafactual. Eu só me arrependo porque eu me dou conta porque eu poderia ter feito diferente. Se eu não tivesse a opção de ter feito diferente, se, por exemplo, as circunstâncias me levaram a uma situação onde eu não tinha opção, a não ser estudar o que eu estudei, bom, eu não estaria arrependido. O problema não deveria estar. E como o arrependimento é um sentimento moral relevante, importante e tal, eu acho que é uma primeira motivação para pensar que existe uma relação a ser explorada, interessante, entre contrafactualidade e arrependimento. Não é a minha praia, esse aqui, estou só dizendo, isso aqui é uma via, eu não vou fazer isso. Eu acho que arrependimento é um sentimento monstruoso, horroroso, de se ver livre disso, mas por outras razões. eu sou, na minha tese de doutorado eu fiz uma longa, um exame sobre a filosofia moral do Walden, do Thoreau, e um dos pais do Thoreau era o Emerson, um dos pais espirituais que é um cara que dizia, olha, não fica olhando para o passado, esquece isso, e por razões emersonianas eu não vou fazer um exame de arrependimento no meu pós-dópolis porque eu já estou parado do arrependimento. Também tem uma outra forma de motivar, é teorias sobre contrafactualidade. Exemplos, três, distorção, o recurso na filosofia moral a exercícios de pensamento, experimentos de pensamento, e as teorias não. Exatamente uma situação contrafactual, quando eu me coloco na posição do outro, a gente sabe que a gente não habita, quando é assim, as posições do outro, a gente faz isso imaginando como outra pessoa reagiria a isso. Mas vamos ver situações da Adan Smith sobre isso, explorando mais adiante. a situação categórica do Kant é também um exercício contrafactual no sentido em que eu penso, ou seja, as pessoas não seguiam todos por máximas universalizáveis, e a questão é perguntar, bom, e se fizesse, qual seria o resultado? O teste do imperativo categórico é exatamente um exercício contrafactual. E, por último, mais recentemente, a situação da posição original do Raul é também um exercício contrafactual, ou seja, as pessoas não deliberam as importâncias da posição original, desconsiderando uma série de questões que são mais realistas quanto a posição moral dos sujeitos. Estou dando três exemplos de filósofos importantes que, de fato, nas suas teorias usam o contrafactual. No que diz respeito à empatia, daí sim é um sentimento ou uma disposição ou um modo de pensar a relação com os outros que, de fato, tem uma relação explícita, direta com o pensamento contrafactual, que é o caso do modo... Aqui tem duas breves citações, não vou ler para vocês, mas é da teoria dos sentimentos morais, onde explicitamente ele diz como... ... ... contrafactual, já tem uma expressão subjuntiva, e também a ideia de que... ... esse modo, como o Adolfo descreve o processo de simpatia, é também um exercício imaginativo, um exercício contrafactual. E não... ... de muitas pessoas, ou avaliaria a ação de outras pessoas, mas como também eu vejo a minha, ou avalio a minha ação, do ponto de vista moral, também é um exercício de eu ter que me colocar na posição de outra pessoa e ver com os olhos de outra pessoa a minha ação. Uma espécie de projeção, vamos dizer assim, que eu faço na figura de um juiz imparcial, na figura, vamos dizer assim, de um terceiro que vai julgar a conveniência ou não do meu curso de ação. E nesses dois casos, ao fazermos nosso o seu caso, ou seja, quando eu trago a perspectiva de outro fazendo a minha perspectiva ou vice-versa. Isso também é contrafactualidade. Aqui, é um dos cachorros mais batidos, vamos dizer assim, na filosofia moral atual, porque, pelo menos dois, muito importantes, falaram das suas reservas de respeito à empatia. E uma das minhas, vamos dizer assim, vocações intelectuais é pensar, por exemplo, a influência que a literatura tem na moralidade. E, obviamente, que os processos de construção da relação entre filosofia moral e literatura passam, em parte, pela conexão empática. E eu vou tentar dizer por que o romantismo vai aparecer na lista de textos que eu expus a estudar. Primeiro, você tem dois tipos de projeção empática, uma que é automática e outra que é controlada e sua psicologia já estuda, já sabe como é que isso funciona. E você tem críticas feitas pelo príncipe, por exemplo, em relação à empatia, onde ele diz, nesse artigo, que eu acho que é o experimento onde ele começou a discutir isso, que a capacidade para a empatia não é o nosso melhor guia nos visos morais. Por quê? Porque, na maior parte das vezes, a gente empatiza com os outros que não são mais próximos. os nossos amigos, a nossa mulher, o nosso cachorro e não o cachorro do vizinho e assim por diante. A mesma coisa, um artigo também que foi bastante discutido, uma construção contrafactual que excede, vamos dizer assim, simplesmente a reação direta, a reação que você tem imediata da simpatia. Você pode controlar a simpatia de uma maneira útil do ponto de vista filosófico. Um exemplo para mim disso, um, dois, tem vários, você pega, por exemplo, nas baladas líricas, o texto fundamental do romantismo inglês, você tem várias situações e você tem poemas que descrevem personagens que são absolutamente estranhos ao narrador ou ao eu lírico. Você pega, no primeiro caso, você tem um velho, no segundo caso, você tem uma criança que não aceita a morte, no terceiro caso, você tem uma índia abandonada, para morrer, no terceiro caso, você tem uma pessoa com deficiência, aparentemente, deficiências mentais, no quarto, você tem um mendigo. Então, você tem um amplo repertório de situações onde o poema te exige simpatizar com os estranhos, com o outro, com aquele que absolutamente não tem nada a ver com a perspectiva, vamos dizer assim, do narrador. Isso é só para dizer por que eu acho que tem um espaço para discutir isso aqui nesse projeto maior. assim, atacar esse problema. E a primeira de... ... argumento a priori, se baseia nessa ideia. por que eu devo pensar sobre as coisas que eu podia fazer? Porque, bom, deve implicar pote, e, por outro lado, eu não posso estar obrigado a situações que não seriam possíveis eu ter feito. Então, de alguma maneira, o pensamento contrafatual é um pensamento sobre as possibilidades, estende meu mundo modalmente, e, logo, eu não estou preocupado com isso. Mas eu não estou muito convencido por isso, porque essa mesma ideia de que deve implicar pode, também, sofre bastante crítica e restrição, em alguns casos, na filosofia. E, mais... ...factual, especialmente na psicologia do desenvolvimento, na psicologia do raciocínio, na psicologia cognitiva, e a minha ideia é, se, bom, pegar aquilo que eu sei sobre o pensamento contrafatual, e tentar fazer uma analogia com o juízo moral, ou com os processos de raciocínio moral, e ver se eu consigo aprender alguma coisa aí. Exemplos disso. A gente sabe que os pensamentos contrafatuais são disparados quando alguma coisa dá errada. Ou seja, é quando eu cometi uma mancada, logo depois eu penso no que eu poderia ter feito. Quando eu... ... ... ... ... poderia ter feito diferente. E eu pensava que poderia ter feito diferente, mas assim, eu acabo descobrindo o que de fato eu deveria ter feito. Ou seja, então você tem aí, aparentemente, uma analogia possível. É claro, o que eu não quero dizer é que todos os casos de juízo de liberação moral são casos que você é criticado por ter feito alguma coisa. você pode pensar moralmente sobre várias coisas, inclusive, antes mesmo de ter feito qualquer uma delas. Uma... possibilidade, você pensa mais alternativas quando é da sua perspectiva do que quando da perspectiva de outros. Ou seja, quando eu sou o agente de uma ação, eu consigo imaginar mais possibilidades de como eu poderia ter feito diferente do que quando essa ação é realizada por outra pessoa. E isso, bom, a princípio é um resultado que a psicologia estabelece é sobre a forma que a psicologia é a psicologia por analogia, eu poderia pensar que nós temos uma elasticidade, uma plasticidade maior do ponto de vista moral para pensar nas ações em primeira pessoa do que nas ações em terceira pessoa. Então, isso aqui são só dicas, hipóteses, vão dizer assim, de como eu posso trabalhar essas relações. Tem várias outras. Aqui só algumas dicas. é de que bom, pensar sobre o que eu não fiz, mas poderia ter feito, é moralmente relevante. Isso, vamos dizer assim, de alguma maneira, quer capturar uma ideia básica da psicologia evolutiva sobre o raciocínio que diz o seguinte, olha, pensamento contrafactual é um pensamento sobre causalidade, em última instância. E por que razão eu deveria ter um modelo de pensamento sobre o que há, sobre os fatos, sobre o mundo, que é o modelo causal, que é o que a ciência usa, o que as pessoas usam, e por que que não seria exatamente a mesma situação para pensar sobre o que eu deveria fazer? A princípio parece razoável pensar que a seleção natural teria optado por modelos similares para essas duas circunstâncias. Pensar como o mundo é e pensar como ele deveria ser. Por que razão eu deveria ter outro modelo que não, o modelo causal. Então, a grande motivação parece ser essa, pelo menos a minha, de pensar essa coisa. E o resultado vamos dizer assim de usar de pensar o funcionamento do raciocínio moral resultado de você ter aquilo que eu chamo de uma vida morta. Toda a minha discussão, quando eu comecei a pensar sobre esse negócio todo, foi escrevendo um trabalho no meu doutorado com um professor muito querido, o professor Paulo Faria, onde nós estávamos discutindo um artigo do Gerard Evans sobre lógica temporal. E o Gerard Evans em algum momento tem um argumento lá dizendo, olha, aquelas coisas, se eu abro mão de uma felicidade presente para garantir uma felicidade no futuro, isso não tem a mesma força de que quando eu abro mão de uma felicidade no mundo atual, com uma felicidade de um outro mundo possível. Ou seja, não existe uma analogia entre relação temporal, atual e futuro, e modal, mundo atual, mundo possível. Pois, eu escrevi um longo artigo para dizer que o Gerard Evans estava errado nisso, que eles argumentaram um péssimo argumento, e eu defendi uma ideia de pensar a vida como também mundo entendido. É claro que eu não vou me comprometer com o realismo do mundo possível, da LaVille, não precisa nada disso, mas eu quero simplesmente pensar, seria ideal, seria interessante pelo menos você poder estender modalmente a sua vida do ponto de vista moral. Ok, obrigado, espero que eu tenha pelo menos sugerido o caminho daquilo. Obrigado. 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 que eu pensei na verdade de um projeto para a saúde ou eu queria sugerir uma organização que não apareceu mas tudo para ser explicitado. Na lista da sua exposição você disse que uma capitata que esteja no ponto de vista atual é com antecedente atual. E, de ponto de vista prático, muito estranho essa afirmação porque a gente ficaria pensando em alguma coisa que é falso. Justamente, o interesse do contrafatual é que nós pensamos que ele poderia ser verdadeiro. Melhor ainda, ele deveria ser verdadeiro. Então, isso liga do outro aspecto, porque o contrafatual não é que ele está realizado causalmente por isso, mas ele está implicado na noção de normatividade. Então, a normatividade, que é um tema muito grande na moralidade, ainda em aberto, só pode ter muito a ver com a formação da naturalidade e um modelo causal que você precisa no final, porque justamente nós pensamos que é um modelo só, porque nós introduzimos isso para introduzir a normatividade. E faz um... aqui é uma formulação que que provoca, que você disse 10, implica pode. E o contrafatual, na verdade, deveria implica 10. Exato. Exato. Então, a impressão que a gente pode pensar é que, bom, é que são um tipo de praticado como o... Obrigado pela sugestão, exatamente nessa direção. O que eu tentei fazer nesse esboço de projeto é pensar, bom, o caminho que eu pensei foi usar o raciocínio para tentar o pensamento causal. qual é o caminho e examinar a normatividade através, vamos dizer assim, dos procedimentos pelos quais a gente raciocina sobre o que deveria ter feito ou sobre o que deveria fazer. Isso é a parte naturalista. É. Deixa eu fazer uma afirmação para ver se você concorda, tá? Isso ligado até o último ponto aí do Garrett, né? Do Garrett. É. Você diria que um cenário contrafatual é uma possibilidade futura em algum instante do passado? Concorda com isso? Ok. Sim. Então, se eu estou numa situação e eu penso em algo no futuro, eu vou fazer um... um... sacrifício hoje para um bem futuro, né? Correto. Mas se eu tenho... Se o futuro for aberto, né? Eu não vou ter certeza de que... Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E se o contrafatual, de fato, for uma situação futura em algum instante do passado, quer dizer, que você... Queria que você... Faz sentido, né? Então, isso seria talvez uma maneira de atacar esse problema que você colocou, né? De comparar o futuro com a situação. É. Eu não sei bem se eu entendi o que você quer dizer, mas... O que eu entendi é o seguinte. Por que as pessoas pensam contra o pacto? Exatamente para não prometer no futuro erros do passado. Um dos objetivos é esse. um dos objetivos. Existe algum tipo de aprendizado do pensamento contra o pacto? O que você vai levar para frente? E, segundo lugar, de fato, isso, de alguma maneira, seria moralmente relevante. Pensar sobre o que você poderia fazer de não peso para não fazer de novo em alguma razão. E é para isso que o colo diz um dia que existe o pensamento contra o pacto? Existe essa relação entre aprender, com o que você pode aprender, e exatamente você pensa em coisas que são falsas. Um dos princípios da lógica é sempre a explosão. O falso segue-se qualquer coisa. Não é exatamente assim. Pensar sobre o falso como um antecedente pode gerar consequência. O que eu posso dizer sobre o pensamento do pensamento de pensar sobre alternativas no passado, projetando o futuro, Não é essa a noção de aprendizado, de alguma maneira, a resposta atual pode te dar. Não sei se eu respondo a pergunta, se não for, não. Ah, depois eu digo mais. Ok. Obrigado. Obrigado a vocês.